Paulo Sul. Outra abertura, outro programa. Quebre o bico, Dan. Bem, isso não é uma coisa legal de se dizer. Não, Dan, sabe? É assim que os pinguins no show business dizem boa sorte. Bem, quebre o bico não se parece com boa sorte. Como iria falar? Como iria comer? Tá legal, tá legal. Eu retiro o que eu disse. Oh, então está me desejando uma sorte? Não, eu é que estou com má sorte por estar sentado aqui falando com você. Ligue no bico, mano. Não vai me desejar boa sorte? Fato. Uma polegada quadrada de pele humana contém 625 glândulas sudoríparas. Não transpirem. Eu sou Bikman. E vocês acabam de entrar no mundo de Bikman. Numa distribuição com o Dry Star International Television. Meu cérebro tem um espaço vago. Mande uma pergunta, Phoebe. Primeiro e último, depósito de seguro. Desculpe. Muito bem. Aqui tem uma de Hiller, de Louisville, Kentucky, Alton Shannon, de Auburn Burt, Nova York, José e a Johnson de Janeiro, Nevada. Muito bem. A última delas, Stephen e namorado de Santa Catarina, Ontario, Canada. Diga, o que essas perguntas têm em comum? Perguntou ele de uma vez por todas. Por quê? Nossos telespectadores querem saber tudo o que for relevante sobre elefante. Você disse elefante? Preparem-se para um estouro de eloquência elefantal. Ah, elefante. Da classe dos paquidernos. O maior e mais poderoso de todos os animais vegetais vivos. Um elefante africano macho pode medir 10 metros, da ponta da cauda até o fim da trompa. E pesar, em média, 5 toneladas. O mesmo que 4 carros. Os elefantes vivem em unidades de famílias pacíficas e são completamente vegetarianos. Para se manterem frios, eles também tomam banho todos os dias, quando há água disponível. Traga a chaca. Tadã! Tadã! Há duas espécies de elefantes. O elefante africano... E a chaca que pode ser indiana ou asiática. Há muitas diferenças entre as duas. Mas lembre-se disso, se um dia tiver que classificá-las... O elefante africano é maior e mais pesado... E tem orelhas e presas maiores do que o elefante asiático. Sabe, eu detesto incomodar bem no meio de uma palestra científica cintilante. Mas eu estava pensando quando o Jumbali vai começar a fazer alguns truques. Ela não faz truques alguns. Mas você faz, Lester. Então, enquanto falamos sobre elefante... Você pode entreter os telespectadores durante todo o mundo de Bikman. O Lester vai fazer truques incríveis... Enquanto discutimos um órgão mais barcante. A tromba do elefante. Ela é tão forte... Que pode pegar uma tora de 270 quilos. E tão sensível... Que pode pegar um amendoim. Puxa! Chamamos de tromba. Na verdade, é uma combinação do lábio superior com o nariz. O de um adulto é de aproximadamente um metro e meio. O elefante respira e cheira com a tromba. E a usa para levar alimento e água até a boca. E o elefante pode tomar banho jogando água com a tromba. Todos os elefantes adultos têm presas. Mas a elefanta indiana, como a chaca... Tem presas pequenas que podem ser vistas apenas quando abrem a boca. Os elefantes usam as presas para lutar e cavar comida. As presas podem crescer até 3 metros. E o que são as presas? Elas são o que todos temos em nossas bocas. Um tipo de dente... Chamado incisivo. Exceto que os incisivos dos elefantes... São feitos de marfim... E podem pesar mais de 91 quilos cada um. Viva! O que foi, garota? Ah, eu... Os cientistas descobriram apenas recentemente... Que a maioria dos sons que os elefantes usam para se comunicar... São tão baixos que não podem ser ouvidos pelos humanos. Bem, na verdade, esses barulhinhos podem viajar quilômetros. É, e é justamente por isso que eles ficam dando trombadas por aí. Os elefantes também gritam... Murmuram... Gosteiam... E trompetam um para o... Experimente essa aqui, Lester. Enfim, os elefantes indianos, como o Chaka... São muito mais fáceis de treinar do que os colegas africanos. E é por isso que geralmente se vê elefantes indianos no circo. Elefantes são uma espécie em perigo de extinção. O que quer dizer que estão desaparecendo em taxas alarmantes. Apesar da lei de proteção... Muitos elefantes ainda são mortos por causa do marfim... E as pessoas fixaram residência nas terras que os elefantes viviam. Há menos de um milhão de elefantes vivendo livres. Agora, isso pode parecer muito... Mas é um número pequeno comparado a quantos desses animais perigosos havia na face da Terra. É verdade que os elefantes nunca esquecem... O que o Lester está tentando dizer é que isso é verdade mesmo. Que os elefantes nunca esquecem. Os elefantes têm uma excelente memória. E raramente esquecem o que aprendem. Eu espero que Nathan, Arthur, Sheezy, Stephen... E todos vocês dos Estados Unidos que fizeram perguntas sobre elefantes... Dêem questão do que aprenderam hoje. Parabéns, parabéns... 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 E esse aqui não é o desafio de Bikman. É o desafio da Bikman. Voltaremos com a mãe de todas as mães. É profundo e não creio que tenha preci... Logo, é hora de forçar a mente. Aqui está ele, o contramestre da coragem, o timoneiro da alegria. O paisão do mundo científico. É ele. É o único. É o Bikman. Você esfrega. Eu arremato. E vamos chacoalhar. Meu último dia e ainda... Pergunta. Kate Backland de Klebsburg, Maryland escreve... Caro Bikman, todos os rios correm para o oceano. Bem, vejamos quando a Riva corre... Você se molhou todo, Lester. A maioria dos rios acabam desaguando em um oceano ou lago. Mas não os rios correndo para o sul das montanhas Tassil na África do Norte. Eles diminuem para um fio e desaparecem nas alheias secas do deserto do Saara. Pergunta. O que são sandálias cantantes? Resposta. Sandálias cantantes eram usadas no Japão por volta de 1800. Elas tinham um fole em cada salto que funcionavam como um acordeon. Quando o salto da usuária subia, o fole enchia de ar e esse ar era forçado a sair quando o salto descia, produzindo notas musicais. Pergunta. Quanta água? Um urso coala consegue beber? Resposta. Absolutamente. Positivamente nenhuma. Os coalas, que não são ursos, mas mas urpiais, como os cangurus, pegam toda a umidade que precisam das folhas de eucalipto que comem. O nome deles vem de uma palavra por origem australiana que significa sem beber. E o meu nome vem de uma palavra latina que significa sem chance para o show business. Oh, meu Deus! Vocês sabem o que quer dizer essa música? Eu sei. Já sei que é hora de me humilhar de novo com o pezinho do pigman. Não, Lester. É hora de humilhar você com ele, o novo desafio da pigman. Lester, espero que seja faminto por um desafio. Bem, em primeiro lugar, pigman das lições. Antes de começarmos, gostaria de dizer o quanto estou satisfeito de que é você e não o seu filho pigman que está fazendo desafio. Muito obrigada. Eu estou feliz por estar aqui. Agora, hoje nós vamos... O que quer dizer? Você tem um ótimo filho, mas ele parece gostar de humilhar um certo rapaz vestido com uma certa roupa de raro. Oh, não se preocupe, Lester. Eu não pensaria em fazer nadinha. Olha só uma mancha na sua roupa. Ele caiu. Essa foi boa, pigman. Muito bem. Agora vamos ao trabalho. Eu tenho aqui uma torrada com geleia. Lester, eu desafio a jogar essa torrada com geleia no balcão e fazê-la aterrissar com a geleia virada para cima. É fácil. Na verdade, uma torrada com geleia. Bem, essa foi só para treinar. Obrigado, Mãe. Ah, eu já sei. Não vai dar porque o lado com a geleia é mais pesado e cai no chão mais rápido. Meu parabéns, Lester. Ele está absoluta geleia me enterrado. Eu me enganei. Na verdade, é uma torrada de brincadeira. Veja. Oh, eu sou uma mãe palhaça. Não é uma torrada de mentira. Vou lhe mostrar como derrubar a torrada do balcão e fazer com que caia com a geleia para cima. É só colocar no balcão com a geleia voltada para baixo. Parabéns, 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 é uma torrada com geleia incomum. Eu entendi. Claro que não. Você é um homem vestido de raça. E? Agora é assim que funciona. Quando uma paquinha de torrada cai no balcão da cozinha, a parte da frente começa a cair antes da parte de trás. Isso faz a torrada começar a girar. Como leva apenas uma fração de segundo para se girar o solo, a torrada tem tempo de girar apenas uma vez. Na verdade, você teria que derrubar sua torrada com geleia de um balcão de três metros de altura para dar tempo de dar uma olhada completa e cair com a geleia para cima. É isso aí! Obrigada por me deixar desafiá-lo, Lester. Eu só espero que não o tenha humilhado demais. Oh, não, não. Saiba que você me humilhou na quantia exata. Ah, a propósito. Isso aí no seu macacão é uma sujeira? Igual essa aqui? Eu também tenho uma. Peguei de novo. E a seguir, veremos como os médicos olham dentro do nosso corpo. Eggman vai voltar com um exame extremamente divertido e exaustivo de... High-nix. Não saia um tal. Corrida seca? Obedeça-me com uma pergunta, Bibi. Aí vai! Obedeça-me com uma pergunta, Walker, I.O. escreve... Caro Bikman, quem inventou o raio G? Puxa! Uma pergunta muito emocionante, Jeremy. Será que a resposta pode ser encontrada nos arquivos G? Extraordinária resposta, Lester. Há somente um homem que pode explicar os raios G. E tivemos que exubá-lo para fazer isso. Vamos dar um olá enorme do mundo de Bikman. Olá! Para uma pessoa que estava sete palmos abaixo da terra. Um alemão conhecido como... O férmido. Wilhelm Röntgen. Não faça osso sobre isso. Wilhelm Röntgen está em casa. Na verdade... Esse aqui é um centro de informação... Ron, desculpa-me. Bem, não é todo dia que recebemos o homem que descobriu o raio G. Eu me lembro quando descobri minha ex-namorada. Foi um pequeno café no interior da França. Nossos olhares se cruzaram e ela vomitou. Ou como se diz em francês... Obrigada, Lester. Espero que Harry Röntgen possa explicar os raios X. Ah! Raios X! Excepcional! Ouçam com atenção. Foi em 1895... Que eu descobri os raios invisíveis... Que poderiam ser usados ao invés da luz para tirar a fotografia. Eu chamo de... Raios X! Certo! Porque X é o símbolo científico do desconhecido. Quem diria? Exatamente. Mas agora eu sei que esses raios... Eram raios de energia eletromagnética. Assim como a luz ou as micro-ondas... Oh, as ondas e rádios! Mas, devido ao curto comprimento de ondas... Elas passavam facilmente por algumas substâncias como carne. Mas eram detidas por outras como o osso. Então, se você usar os raios X para tirar a foto de uma pessoa... Não irá ver a pele dela, mas os ossos dentro da pessoa. Eu não quero tirar o raios X. Coragem, Lester! Os raios X não doem. Agora, levante os braços. Oh, muito bem. Pode avançar. Ele está pronto para o erro. A máquina de raio X... Cria um raio X... Também chamado de radiografia... Passando um raio X... Dessa máquina... Através do copo de Lester. Até um pedaço de filme fotográfico... Aqui atrás do Lester. Muito bem. Agora, Lester, respire bem fundo... Segure o ar e não se mexa. Prontinho! Aqui está. Eu não posso suportar a dor. Lester, você não consegue sentir o raio X. A dor é o controle da mente. E eu estou fora de controle. Vamos repetir isso depois das férias. O raio X é uma janela... Através da qual o médico pode olhar dentro do seu corpo. Muito esquisito. Seja direto comigo, doutor. Vem aqui. Deixa você mesmo. Clester, você engoliu um calendário? Eu gosto de ficar um ano na frente com as fibras. Apesar disso, você parece estar com excelente saúde física. Que legal. Quanto à saúde mental dele, não insistiria em um julgamento no lugar dele. Eu concordo. É melhor eu ir andando. Mas lembre-se. O Hintgen esteve aqui. Continua. O raio X tem muitas utilidades. Dentistas usam para encontrar cáries e dentes inclusos. Os médicos usam para encontrar ossos quebrados. Também é usado na segurança de aviões. Encontrando pequenas rachaduras no metal que jamais seriam encontradas a olho nu. Atenção, os eletrônicos do aeroporto usam raio X para ver o que tem dentro da sua casa. Arqueologistas, pessoas que estudam o modo que vivíamos, usam raio X para estudar os tesouros sem danificá-los. Graças ao raio X, podemos olhar um corpo por dentro. E pela forma dos ossos, dizer se a múmia era homem ou mulher. Olá. Então, Jeremy Wiltson de Walker, Iowa. É assim que os raio X funcionam. Todo santo dia. É, foi o que ela disse. A máquina de raio X não é a única coisa que produz raio X. Voltaremos a seguir com algo super especial. Os raio X não são produzidos apenas pelas máquinas de raio X. Eles são produzidos na natureza também. Os raio X são produzidos pelo Sol, outras estrelas e outros corpos seletiais. Ora, Phoebe, não pensei que tivesse notado? E vocês poderão ver mais do meu corpo celestial. No próximo programa? No mundo de Beckman. Olha, alguém esculpiu um X no G, noturno. Deve ter sido o Sol. O Sol deixaria um Z. Bem, dessa vez ele deixou um X só para confundir. Bem, no seu caso parece que está dando certo. E se liga a televisão. E se liga a televisão. E se liga a televisão.